Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada aos representantes das diversas associações aqui presentes. Eu quero, obviamente, agradecer os contributos que nos trazem. Audiogeste, de facto, já nos enviou documentação que promove e potencia o trabalho que estamos aqui a fazer, mas houve alguns discursos, digamos assim, e acima de tudo algumas propostas que me pareceram já bastante mais claras e precisas, que eu penso que se nos pudessem enviar seria útil também para a boa persecução dos nossos trabalhos. É evidente que a questão da cota, que já foi dito aqui, inclusivamente pelo PST, a introdução das cotas nas rádios portuguesas foi definidora e definitiva para a boa promoção dos artistas portugueses e das edições em Portugal. É uma teoria, no fundo, funciona em teoria de vasos comunicantes, não é? Portanto, a promoção, a rádio acaba por legitimar e promover um trabalho dos artistas, que depois é potenciada em concertos, em edições futuras. E, na verdade, esse é um trabalho que tem sido feito em equilíbrio entre o trabalho das rádios e os artistas. Isto é, tem havido aqui algum consenso de que esse trabalho foi importante? Houve sempre as primeiras reticências, como é evidente, mas que depois penso que todos nós nos habituamos a que isso era extremamente necessário, e, portanto, nesse sentido, tem-se mantido esse equilíbrio, que tem sido um equilíbrio em que todos se têm defendido, digamos assim, e têm defendido o seu trabalho. O que nós estamos aqui a discutir, na verdade, foi um debate iniciado por uma possível subida de cota, em que depois se percebe que existem uma série de questões a montante que precisavam de ser trabalhadas. E eu, não querendo, penso que a conversa aqui, que já foi muito rica, poderíamos continuar neste registro de conversa com as estrejas, mas eu queria tentar ater-me aqui à questão dos artigos, para ver se não fuz muito das questões que, na verdade, não nos preocupam e que são levantadas. E eu tenho aqui a primeira relação ao artigo 41, que é esta ideia da defesa da cota fixa. Por que esta cota fixa, como dizia a minha colega, num mundo com tantas variáveis, num mundo tão incerto, por que esta definição de uma cota fixa? E por quanto tempo é que podia ser essa cota fixa? Porque, na verdade, também esta cota variável tem sido supostamente definida ano a ano, e depende, digamos assim, de uma série de dados que são fornecidos ao Governo, de quanto em quanto tempo é que essa poderia ser trabalhada na vossa visão? Nesta mesma ideia de que as variáveis são muitas. Depois, esta questão do artigo 43, penso que o doutor Miguel Carretas também já nos deu aqui alguma ajuda relativamente a isto, portanto, penso que eu gostaria de vos sugerir que nos, se tivessem alguma formulação imediata relativamente a esta questão, acho que há pouco já nos adiantou relativamente à questão dos cidadãos portugueses, ou feito em Portugal, e eu penso que essa é uma questão importante, isto é, provavelmente vamos precisar de mais definições, porque eu acho que faltam aqui algumas definições, em todo este pacote legislativo. No artigo 44, nós temos a questão das subcotas. Eu tenho uma dúvida aqui, que é uma dúvida, enfim, muito pessoal, mas eu gostava de vos colocar, porque provavelmente vocês terão dados em relação a esta matéria, que é, quando nós dizemos que existe a cota de 35% de música da primeira edição fonográfica nos últimos 12 meses, eu penso que isso é clarinho para todos nós, nós conseguimos perceber em termos de data, mas a questão é, as rádios estão a usar, ou podem estar a utilizar, esta proposta de ser edição feita no último ano, apenas com artistas consagrados, isto é, qual é a porcentagem de novas edições com novos artistas, numa primeira criação, temos dados sobre isso, eu gostava de perceber se temos dados fiáveis sobre esta matéria, porque eu penso que o legislador tinha uma intenção, mas não sei se ela está a ser utilizada, digamos assim, de alguma forma subversiva, relativamente a isto. O artigo 45, a questão do regime das exceções, esta questão parece-me a mim bastante complicada, porque a questão é como é que é decidido este regime de exceções, quem fornece os dados? Quem fornece os dados? Que dados é que são usados? É a exceção fonográfica que dá os dados? Como é que nós sabemos, na verdade, de forma fidedigna, fiável, que géneros musicais é que são insuficientemente produzidos ou editados? Como é que se encontra, por exemplo, um valor mínimo de edição? Encontra-se, é possível. Depois, quais são os critérios, por exemplo, para agrupar, para agrupar géneros? Porque é isso que tem vindo a ser usado. A SPA, por documentos que já nos chegaram, utiliza uma série de géneros musicais, alguns estão agrupados, depois a Associação Fonográfica usa outros, a ERC tem também outro conjunto de géneros musicais, eu penso que isto aqui temos que encontrar uma definição comum, porque isto é um problema de origem, e que leva a alguns pecados originais, digo eu. Depois, a ERC assume, na verdade, nesse documento de consulta pública, feito em 2019, que precisa de fazer um estudo sobre catalogação, há bocadinho que falávamos sobre isso, mas dizia que era preciso fazer um outro estudo. Eu gostava que todos nós nos apercebêssemos como é que poderemos encontrar aqui uma lógica final, e percebermos qual será a listagem final, a listagem que sirva, e porquê a catalogação por grupos. Isso confesso que também me faz alguma confusão. Sra. Deputada, tenho que terminar. Sim, eu já irei terminar. Depois, a questão do cálculo das percentagens, eu gostava que nos explicassem um bocadinho melhor todo este processo, de como é que é feito este cálculo das percentagens, quem recolhe os dados, duas questões mais generalistas, e que resultam, no fundo, da leitura dos documentos, que várias entidades nos enviaram. A APR diz-nos, que ao contrário do que afirmavam, os picos das audiências de rádio decorreram entre 2019 e 2021, e não em 2021, quando as cotas estavam em 30%. Era importante para nós dirimir esta questão, é importante obter os dados indicativos disponíveis, onde é que a gente pode ir buscar esses dados, era importante. Uma das questões que eles também levantam é que os grupos de rádio afirmam que as plataformas digitais são as grandes concorrentes. Gostava que também nos falassem sobre essa matéria, já agora se terão alguma... E... Sra. Deputada, tem mesmo que terminar. Sim, pedia apenas que nos enviassem dados, na verdade, documentos que possam funcionar como comprovativos, de que os artistas foram, na verdade, os últimos destinatários das receitas, obtidas pelo aumento da cota de 30% para as rádios. Irei ficar por aqui. Muito obrigada.